O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Serão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do Deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth, Butterfly, Charambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Estamos aqui na conta do G, cupom CALVO, 30% de bônus, 100 dólares, 100 dólares vai virar 130 e fé. Mano, ele pediu, ele fez um pedido. Ele fez pedido de uma luva para combinar com a faca dele. Ele tem uma faca Marble Fade. Nada mais justo que a gente tentar buscar uma luva Marble Fade. Isso aqui é veterano de guerra, isso aqui é bem desgastado, isso aqui é a fio de teste, mas não acho que eu vou na bem desgastada para otimizar a nossa chance. Mano, aqui eu vou com 5 dólares. Ai, meu Deus do céu, já peguei. Aqui não foi nem... Não fez conteúdo na Saulo Mini, Saulinho. Vamos fazer, só que aqui o menino pediu a luva. Mano, o que é o bagulho que o Gal postou no Insta dele? Copa do Mundo de Esportes. Tem CS2 no meio, que porra é aquela? Ah, 99 e 0. Ué, calma aí, calma aí, buguei. Eu achei que tinha dado ruim, aí do nada o bagulho ficou verde. Bugamos essa porra mesmo. Buguei, chatei nessa merda mesmo. Agora eu quero ver se é tirar essa luva dele. É dele, foda-se. E, mano, ganhamos de graça ela praticamente, porque a gente depositou 100 dólares. Entrou 30 dólares de bônus. A gente ganhou com o primeiro tiro do saldo real. Ai, guys, o... A animação bugou, mas o que vale mesmo é o Proveble Fair, tá? Eu brinquei ali, buguei a porra toda. O Proveble que veio foi o 9,9, 0. A gente precisava de um 9,8, meia pra frente. Mano, tem 95 dólares aqui ainda. Saulo, Saulo Mini, hein, pô? Saulo... Não veio nenhum Proveble, pão. Caralho, passou na... Sabe, porra, deu gostinho aí. Que isso? Tirou o pirulito da boca do neném, caralho. Pecado da porra. Isso aí não se faz, não, mané. Foi logo duas. Saulo, dois amigos meus já ganhou o sorteio seu. Esses tempos foi o Fernandito. Tá lá. Então você é o terceiro. O grupo... Quantos amigos fazem parte desse grupo, já? E aí, daqui a pouco, tá completando o grupo. Ó, ele já tem Desert Eagle. Linda, por sinal. Já tem USP. Já tem M4 legal. Já tem faca, já tem agente, já tem M4. Ele não tem AK? Tem AK, tem AK nova. Top também. Cadê a luva? Tá na conta! R$ 1.638. Tama! Guys, eu vou abrir 10 e vou lá dar um mijão e já volto. Leio nada, pô. E nenhuma 5-7. Mano, não sei o que a gente abre aqui não, velho. Ó, vou dar algumas opções. Dá pra gente abrir duas Spirit. Dá pra gente abrir uma Setup. Dá pra gente abrir três Covert ainda sobra saldo. Uma Setup. Vamos arriscar, então. Já tamo bem pra caralho mesmo. Ai. 60 dólares essa caixa. Ó, bom, não? É, tá... Mano, e alguém aí do chat falou, pega uma Alpe pra ele que ele tá 100. Tá aí, Alpe. E, mano, digo mais, tá? Ele tem a coleção nova. Ele tem a M4 nova. Ele tem a AK nova. Tá ligado? Agora ele tem a Alpe nova. Faz parte da mesma coleção. Saulo, ganhei três luvas na Saulo Mini em três dias seguidos. Aí tu é muito bom, mano. Esperar chegar só essa Alpe aí pra ele. Não, o título do vídeo vai ter que ser alguma parada, tipo... Buguei o SES Cigonete e ganhei uma... Aí, ele já aceitou já. Buguei o SES Cigonete e ganhei uma luva foda pro inscrito. Alguma coisa assim. Bom, a Alpe, 172 reais. A luva, 1.638, 1.810, 323 dólares. Até o momento, na live de hoje, já foram dois depósitos e dois profites interessantíssimos consecutivos. Ah, deixa eu fazer mais uma parada ao vivo aqui. Ao vivo e a cores. Sempre eu mando em live aqui as skins dos vencedores. Às vezes eu não mando em live, mas às vezes eu mando... Eu não mandei ainda a faca desse vencedor aqui em questão. Olha só. Esse aqui é o sorteio diário. Todo dia tem um sorteio diário pra quem deposita no SES Cigonete. Tem sorteio diário, tem sorteio mensal, tem sorteio especial, tem vários sorteios. E aí, esse daqui, no caso, foi pra quem depositou no dia 29 até o final da live. Quem ganhou foi o MBS CSGO. Ele depositou 40 dólares. Ganhou. Ah, mais uma observação aqui. Ele depositou 40 dólares e ganhou uma faca de 150 aqui, ó. Então, tipo, ele já tava num lucro legal. Agora, então, nem se fala, né? Só aceitar aí, meu queridão. CSGO.net, cupom calvo. De outubro até 17 do sete, 1 milhão e 50 mil reais em skins sorteadas diariamente. Isso aqui são sorteios diários, sem considerar sorteio mensal, sem considerar sorteio especial, sem considerar qualquer outro sorteio. É só sorteio diário. 1 milhão e 50 mil de outubro até agora. Exabou. CSGO.net, cupom calvo. Amo. principail. 2 milhão e 50 mil reais. 2 mil reais. 3 mil reais. 1 mil reais. Amo. Tchau, tchau.